Foram presos dois suspeitos de envolvimento na morte do fisiculturista Denis Yoshio, de 32 anos. Denis foi vítima de uma emboscada quando chegava à casa do irmão na Zona Leste de São Paulo. O repórter Marcelo Bittencourt vai chegar ao vivo agora trazendo mais detalhes pra gente. Ô Bita, a polícia confirmou a motivação do crime e o acusado de atirar ainda está sendo procurado? Essas são as primeiras perguntas. Bom dia. Um excelente dia pra você, Darlison Malta. É, a polícia já sabe sim, a motivação do crime teria sido uma dívida. O Anderson, que foi preso, o mandante do crime, ele devia um dinheiro para o fisiculturista. Estava sendo cobrado, inclusive no dia do crime. O Denis Yoshio estava indo na casa do Anderson para cobrar esta dívida. Só que ele estava sem carro, ele pegou um veículo de aplicativo, foi até a casa do irmão. O irmão ia prestar o veículo pra ele. Só que no caminho, o Anderson sabendo que iria ser cobrado, ele se antecipou. Ele e o comparsa, o Matheus, foram em um carro e o atirador, que estava em uma moto, seguiu à frente. Quando o fisiculturista parou e desceu do carro de aplicativo na frente da casa do irmão, ele acabou sendo executado. A partir daí, a polícia começou a investigar de posse destas imagens. E ontem, os policiais chegaram até a casa, tanto do Anderson, mandante do crime, quanto do Matheus. Moram aqui, Zora Leste, da capital paulista, foram presos, levados para a delegacia. O Anderson acabou confessando aí o crime, dizendo que era por conta desta dívida. Estava sendo cobrado, devia esse dinheiro para o fisiculturista, estava sendo cobrado. E por isso aí, acabou executando, mandando executar aí o fisiculturista. A polícia agora ainda procura o atirador, que infelizmente segue foragido. D'Arson. Obrigado por enquanto, Bita. Obrigado por enquanto, Bita.